Fala, combatentes! Iniciando o carnaval e você que estava se preparando para ir pular carnaval, curtir o bloco e quer ser um futuro sargento? Última forma, guerreiro! Você volta para a sua casa e vai estudar porque foi divulgado, já foi publicado o edital do concurso da ESA 2022 para ingresso em 2023. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, onde eu vou tentar compilar aqui algumas informações importantes e explicar de uma forma mais rápida para você, tá bom? Lembrando que aqui no canal também a gente vai fazer, da mesma forma que a gente fez para o concurso da ESPCEX, a gente vai fazer para a ESA a análise completa do edital. E eu consinto que você veja isso se realmente você quer ser um sargento do Exército Brasileiro sendo aprovado no concurso da ESA, tá bom? Então, ESA 2023. O concurso, se você não sabe, os concursos militares funcionam dessa forma. Então, normalmente, geralmente a prova é em um ano e caso você seja aprovado, o seu ingresso é só no ano posterior, é só no próximo ano, tá bom? Então, por isso que a gente fala ESA 2023. Você faz o concurso em 2022 e ingressa em 2023, tudo bem? Para você que não sabe, a ESA é a Escola de Sargento das Armas e ela fica localizada lá em Três Corações, Minas Gerais. Ela vai mudar para Recife, aliás, para a Zona Metropolitana do Recife, eu já fiz vídeo aqui no canal explicando isso para vocês, mas, por enquanto, ela ainda está em Três Corações. E ela realiza a seleção e formação do futuro sargento combatente de carreira do Exército Brasileiro. Se você não sabe a diferença entre um militar de carreira e um militar temporário, cara, é importante que você veja o vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde eu explico isso, tá bom? Mas, resumindo para você, o cara que ingressa através do alistamento militar, por exemplo, ele é um militar temporário, ele não é de carreira. Se você quer ser de carreira, um sargento de carreira, você tem que fazer o concurso público, no caso, o concurso da ESA, o concurso da Escola de Sargento das Armas, ok? Ele é um concurso que acontece todos os anos, assim como o concurso da EA, assim como o concurso da SPSEX, todo ano tem o concurso da ESA. Então, por isso que é bizu, você estuda sabendo que o edital vai sair, que você vai ter aquele concurso. E, geralmente, tá, tem aí entre 900 e 1.100 vagas. Geralmente, as vagas, elas variam aí nesse número de 900 a 1.100 todos os anos, ok? E para que você entenda, né, para que você não fique voando aqui quando a gente fala de sargento, de oficial, vou explicar rapidamente para você o que é um praça, né, e o que é um oficial, e como que se enquadra ali o militar que é formado na ESA. Então, quando você ingressa na ESA, a sua formação, ela dura dois anos. Você tem o primeiro ano, que é o curso básico, e o segundo ano você vai fazer a sua qualificação, tá bom? E aí, nesse segundo ano, você vai poder escolher a sua arma, quadro ou serviço. Infantaria, cavalaria, material bélico, intendência, a gente já falou, fala bastante sobre isso aqui no canal, não é o foco desse vídeo aqui. Mas, o que é que acontece? Quando você se forma depois desses dois anos de formação, você vai receber o seu diploma de nível superior tecnólogo. Importante essa informação. Você sai da ESA com um diploma de nível superior tecnólogo. E você vai estar aqui, ó, como terceiro sargento, na graduação de terceiro sargento. Ao longo da sua carreira, ao longo dos 35 anos da sua carreira, você vai poder ser promovido aqui, ó. Você vai ser promovido a segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. E aí, o que é que acontece? Alguns militares, né, quando o militar ele tá aqui na graduação de subtenente, ele pode fazer uma prova que é a do CH, que é a OCA, a gente chama do chacal. Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima pra você. E aí, esse militar, ele pode vir a ser promovido a segundo tenente, primeiro tenente, chegando até, no máximo, a capitão. Tá bom? Então, o militar que se forma na ESA, ele pode chegar até, no máximo, capitão. E lembrando que, pra quem quer ser coronel, tenente coronel, major, general, a porta de entrada não é a ESA. É a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá bom? Que, inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, também tá com o edital aberto. Ok? Então, vamos lá. Alguns requisitos aqui do concurso da ESA 2022, para ingresso em 2023, ok? No mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos até 31 de dezembro de 2023, que é o ano da matrícula, tá bom? Então, isso pra área geral, que é a área que tem o maior número de vagas. Para a área de música e para a área de saúde, o máximo que você tem que ter é 26 anos de idade até 31 de dezembro de 2023, tá? Pra simplificar isso pra você, entenda o seguinte, se agora, em 2022, você faz 23 anos, independente da data, é a sua última oportunidade pra fazer o concurso da ESA geral, tá bom? E se você faz agora, em 2022, 25 anos, você tem a última oportunidade pra fazer pra área de música e pra área de saúde, tá ok? Quando a gente for fazer a análise, na análise completa do edital, eu vou explicar melhor isso aqui, música e saúde pra você, que de repente não entenda direito, tá bom? E aí, o número de vagas. É muita vaga, guerreiro. É vaga demais. Uma delas pode ser sua, tá? Então, ó, pra área geral, são 900 vagas para homens, sendo que 180 dessas vagas são para os candidatos cotistas, tá bom? Os negros e pardos. E 105 vagas para as mulheres, sendo 21 vagas para cotistas. Na área dos músicos, são 40 vagas, pra homens e pra mulheres, tá bom? Então, não tem sexo na área de músico e também na área de saúde não tem, tá bom? Então, são 40 vagas para músicos, sendo 8 para cotistas e 55 vagas para técnicos em enfermagem, tá? Que entra na área de saúde, sendo que 11 vagas são para cotistas, beleza? É muita vaga, guerreiro. Uma delas pode ser sua. As inscrições, elas começam no dia 7 de março e vão até o dia 5 de abril. Então, você vai ter aí cerca de um mês, né, pra realizar a sua inscrição. Concurso da SPCEX, esse ano, ele veio com prazo maior pra você fazer a sua inscrição. O da ESA não aconteceu, tá? Então, presta atenção pra você não perder o concurso dos seus sonhos aí, porque não se inscreveu dentro do prazo, tá bom? Exame intelectual. Ah, ainda sobre as inscrições, eu vou fazer vídeo aqui no canal explicando como que você se inscreve, beleza? Assim que abrir o período de inscrição, tranquilo? O exame intelectual, a prova da ESA, é realizada somente em um dia, ao contrário da SPCEX, que são dois dias. E ela vai ser realizada no dia 4 de setembro de 2022. 4 de setembro de 2022. Nessa prova intelectual, são cobrados, pra você que não sabe, conhecimentos em português, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil, inglês e redação, tá bom? Então, não tem física, não tem química, não tem biologia, não tem espanhol, são essas as matérias que são cobradas. Português, matemática, história e geografia do Brasil, inglês e redação, ok? A matrícula dos alunos que forem aprovadas em todas as etapas do concurso, a gente vai falar daqui a pouco quais são as etapas, ela vai ser realizada no dia 13 de março de 2023. Ou seja, se você for aprovado no concurso combatente, em todas as etapas do concurso da ESA 2022, no dia 13 de março, se Deus quiser, você vai estar se matriculando e se tornando um aluno da Escola de Sargento das Armas, tá bom? E essas que são as etapas do concurso, então, primeira coisa, exame intelectual, que é a prova, né? Você pode fazer ela em vários lugares do Brasil, tem vários lugares onde você pode fazer, várias capitais no Brasil, então, no edital do concurso, tá? No primeiro link aqui na descrição, você pode ver lá no nosso site o edital do concurso, onde você tem todas essas informações e na análise completa também que eu fizer do edital, eu vou falar sobre isso, mas você pode fazer a prova em vários lugares, tá bom? Depois disso, quem for aprovado vai fazer a inspeção de saúde, exame de aptidão física, exame de habilitação musical, para aqueles que forem da área de músicos, logicamente, avaliação psicológica, então, tem sim avaliação psicológica prevista lá no calendário do concurso, tá bom? Se você der uma olhadinha lá, apesar de não ter vindo no edital, mas tem sim avaliação psicológica, e comprovação dos requisitos e a tera identificação, que é ali para o candidato que ingressou em uma vaga de cotista, ele realmente vai comprovar em uma comissão de heteroidentificação se ele é realmente negro ou pardo ou não, tá bom? Então, tem vídeo também aqui no canal falando sobre como que funciona a comissão de heteroidentificação, e eu vou deixar um card aqui em cima para você ver, ok? E eu quero te convidar, guerreiros, se você quer começar ou quer dar aquele ajuste final na sua preparação para o concurso da ESA, faça parte da Tropa Elite 1000, assim como o Felipe Giel, primeiro colocado no concurso da SPSEX 2021, e assim como o Bruno Baremach, que foi o primeiro colocado no concurso da ESA 2021. Esses guerreiros estudaram com a gente, vou deixar aqui o depoimento deles para vocês assistirem, tá bom? E participe, vem com a Tropa Elite 1000 e vamos dar aquela ajustada, ou de repente para você que está iniciando a sua preparação, vamos começar a se preparar para o concurso da ESA, que ainda dá tempo. E para você que quer saber, como que funciona o nosso curso, ele é 100% online, então vou mostrar aqui para você, aparecendo na sua tela, é assim que ele é dividido, tá vendo? Então, quando você recebe o seu acesso, você ingressa no nosso curso, você tem aqui o primeiro módulo, o módulo de boas-vindas, onde eu tenho aqui uma instrução falando para você, dando as boas-vindas para você, eu te mostro aqui como que você utiliza a sua plataforma, tá bom? Tem aqui uma aula te mostrando como que você inicia a sua preparação, tá bom, para o concurso da ESA. Nós temos aqui a parte de treinamento físico, onde eu te oriento nessa preparação também, tá? Você tem as apostilas complementares do curso, que você pode baixar em formato PDF, imprimir também, sem problema algum. E aqui a gente começa as semanas de aulas, tá vendo? Tudo bem organizadozinho, dentro de um cronograma. Depois de cada aula, você tem, por exemplo, essa aula aqui, números primos, você tem a aula teórica, você tem o material da aula, você tem uma lista de exercícios, tá certo? E em seguida você tem a resolução das listas de exercícios, que são realizadas nas nossas aulas ao vivo, que acontecem de segunda a sexta, tá bom? Então, tudo bem separadinho aqui para você, as semanas, tá vendo? Semana 9, tá tudo bem redondo aqui para você, tá? Com todas as matérias que constam no edital desse ano, tá? Nós temos redações corrigidas, vários temas aqui para você escolher, fazer a sua redação, nós damos as orientações aqui para você, e você manda para a gente e a gente corrige, você tem 10 redações corrigidas incluídas no seu curso. Monitoria em matemática, que é uma monitoria realizada através do Zoom, tá? Com o professor Baltar, que é formado na EPK, então você pode tirar suas dúvidas, tá vendo? E todas as aulas ficam disponíveis na plataforma para você. Mentoria, então essa mentoria, ela é feita comigo, com o Capitão Cacavo, com a Sargento Saloto, tá? E os nossos alunos, eles podem conversar com a gente e tirar suas dúvidas, tá? Bem legal também essas atividades que são realizadas semanalmente. Inclusive, ó, essa aqui, ó, a gente teve a participação do Felipe Giel, o primeiro colocado da SPSEX, né? Da Camila, que foi a quinta colocada, tá bom? Do Vitor, que foi aprovado também na SPSEX. Nós temos essa mentoria incluída no seu curso também, além de várias listas de exercícios separadas aqui, ó. Centenas de listas de exercícios separadas aqui já resolvidas para você afiar a sua preparação. Além dos simulados que nós temos aqui, ó. Você já vai ter acesso aqui a oito simulados resolvidos aqui prontos para você. E para fazer parte da Tropa Elite 1000 é muito simples, muito fácil, guerreiro. Você vai no primeiro link aí da descrição, vai lá no nosso site, dá uma olhada em todas as informações sobre o nosso curso e quando você chegar aqui na sua página de pagamento, ó, coloca o cupom ESA2023. Aplica o cupom ESA2023, que você vai ter aqui, ó, você pode aqui utilizar o seu cartão de crédito para fazer o pagamento, dois cartões de crédito, inclusive, e você vai ter R$119,00 de desconto. Você vai pagar R$447,00 para estudar com a gente com dois anos de acesso ao nosso curso completo. Dois anos de acesso ao curso completo, pagando somente isso aqui, tá bom? Um pagamento único que você pode dividir em até R$12,00 de R$46,53,00 para estudar por dois anos com a gente, beleza? Então, como eu te mostrei, o nosso curso é 100% online, você tem dois anos de acesso, mais de 3 mil exercícios, tudo do zero até o nível da sua prova, tá? Então, no nosso curso, desde a base, desde a matemática básica, desde a história, tudo desde a base para você, tá certo? Aulas ao vivo de segunda a sexta e revisões de véspera, módulo de revisão de véspera que você já vai ter incluído no seu curso. Além disso, como eu falei, mentoria via Zoom, simulados, orientação para o TAF e preparação psicológica comigo, com o Capitão Cacava, com a Sargento de Saloto. Você vai ter 10 redações corrigidas, grupo exclusivo no Telegram, e também vai ganhar uma monitoria semanal em matemática, com o professor Baltar, que é formado na EPICAR. Beleza? Então, chega de desculpas, vamos construir a sua aprovação no concurso da ESA. Utiliza o cupom ESA2023, que está aqui na descrição, com 20% de desconto para você, lembrando que são dois anos de acesso, beleza? E você tem 15 dias de garantia no nosso curso, tá bom? 15 dias, e caso você, de repente, não queira continuar a sua preparação com a gente, basta solicitar aí o seu reembolso, sem problema algum, integral para você. Beleza? Então, fé na missão, um abraço, o link está aqui na descrição, boa sorte para você, futuro sargento, conta com a gente, e até mais. Tchau, tchau.